Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Vamos falar de manto novo. Manto novo é um assunto que sempre interessa a galera, evidentemente. Os mantos de 2023 vazaram e o Coluna do Fla tem imagens. Comandante Abilton, obrigado. Tem aí na tela. O manto 1 é do Foot Headlines, essa arte aí, essa projeção, a aploração aí também do Coluna. Claro, eu imagino que o escudo seja o atualizado, não esse CRF antigo. Isso é um negócio que me incomoda demais. O CRF novo... Aqui, ó. Essa minha aqui, ó. Dá pra notar a diferença, gente? Ela é muito sutil, mas pra mim faz toda a diferença. Não, mas dá. Depois que você entende a mudança, você foca nela. É muito mais bem resolvido, muito mais harmônico, né? A imagem, ela tem muito mais harmonia, muito mais bem feitinha e tal. E esse CRF antigo é histórico e tal, mas gosta mais do atual. Enfim, o que você acha? Vamos começar pelo manto 1. O Yuri Reis falou que é horrível. O Hugo Bruno Neves falou... Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. E a Ana Beatriz, qual é que resume aí esse manto? Não, eu confesso que eu gostei, assim. Dos últimos, foi o que eu recebi mais legal. Porque eu lembro que eu fui muito resistente à camisa que tinha mengo, mengo, mengo. Essa daqui, ó, que eu tenho... Mengo, 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 mengo. Essa aqui eu fui muito resistente também pelas escritas, assim. Elas me... Ela demorava a pegar pra mim. Essa daí, não. Eu gostei. Eu confesso que eu gostei. Claro que você falando da questão do escudo, mas eu achei boa, assim. Não acho que também mudou tanto a ponto de falar assim, Nossa, que coisa horrível essa camisa. Acho que não inventou. Ficou ali na zona de segurança. Na zona de segurança. Vou falar a verdade. Você gostou? Você não gostou? Eu gostaria de gostar mais. Eu gosto das listras maiores. Gosto de listras mais curtas, menores, como em 2019. E esse, eu acho que ele não sabe muito bem o que ele quer. Não é nem muito grande, é muito pequeno, assim. É um intermediário, assim. É o que você falou. Foi uma bola de segurança, talvez, da Adidas? Pode ser. Lembrando que os conselheiros do Flamengo votam e depende muito deles. Também a aprovação. Eu acho impressionante. Eles têm aprovado algumas das camisas recentes que não são bonitas. Decididamente. Inclusive, eu dou vários puxões de orelha no Túlio, que tem direito a voto. Muitas vezes ele falta, inclusive, essas votações. Então, poeta tudo. Você precisa comparecer pra ajudar a gente com o seu bom gosto. Alguns colegas seus dão umas vaciladas. Você prefere a manga? Você prefere de estrago? Fininha? Cara, não. Eu até prefiro a listra mais grossa. Mais grossa. Mas eu gosto muito do modelo de 2019, da Nike, com aquele douradinho aqui. Eu tenho essa camisa linda demais. E a de 2019 também, apesar daquele do Mengo Mengo Mengo, né? Que você falou. Nossa, esse Mengo até me adaptar com esse Mengo Mengo. Foi um processo. A camisa parece que já veio falsa, né? Parece que... É, ela parece... Era muito esquisita, assim, olhar pra ela e pensar. Essa daqui também que tem Tua Glória Lutar, Tua Glória Lutar, não, não, não. Ruino, né? No início eu fui, olhei... É. Aí eu olhei falando, tipo, mas eu ainda achei melhor do que Mengo Mengo Mengo. E aí... Depois... Não, essa é a mais... Essa é linda. Essa de 2020, que você pegou aí, é a mais bonita das recentes. Mas é a Adidas com várias marcas d'água, né? Várias marcas pra evitar exatamente a falsificação em massa e tal. Então... Ah, Brianna, tu tá em close, rapaz. Ai, me perdoa, eu tava dobrando ela bonitinho, né? Aí. Esses frisos aí que eu não gostei muito, né? Esse vermelho invadindo na parte preta, etc e tal. E o 1981 desse ano eu também não gostei. Tanto assim, mas eu também tô crítico demais. É sempre Manto Sagrado. A gente inevitavelmente gosta. É aquela facada, porque tem que ter o Manto Sagrado do Mengo. Ah, Marcelo é um milhão de velho. Ah, tá bom, eu quero o Manto Sagrado, me dê o Manto Sagrado e tal. Lembrando que agora o Coluna do Fla tem a loja do canal. Loja Coluna do Fla. Link aqui na descrição do vídeo. E você também pode garantir, você, por exemplo, de Maceió. Você pode comprar na loja Nação Rubro Negra de Maceió, no Shopping Pátio. Enfim, na loja Nação Rubro Negra mais próxima aí da sua casa. E o Manto 2? Cara, então. Eu tava conversando com você no pré-jogo da Chape. Que eu gosto muito de camisa branca. Eu não gosto de ver o Flamengo jogando de branco. Eu gosto muito de camisas brancas. Tenho uma das minhas favoritas, na verdade, é a branca. Mas... Essa daí, cara, é um caso... Eu me conheço. É um caso de adaptação. Não é uma que eu olho e falo assim... Nossa, que coisa horrorosa. Eu não vou gostar dessa camisa de forma nenhuma. Mas também não é uma que eu já olho e falo assim... Cara, nossa, eu preciso ter essa camisa. Essa camisa é linda, maravilhosa e tal. Não é. Eu confesso que eu tenho um choque ainda com ela. Essa questão da listra, sabe? Não sabe que cor meio que vai, que não vai, que ficou, que ficou vermelho, que não é, que não é um vermelho, mas não é um preto, que não sei o quê. Aí, muito fininha também. Eu, particularmente, prefiro camisas com a listra mais grossas. Mas eu gosto muito de algumas fininhas. Só que essa daí, ela é um... Nossa, uma, sabe? Uma folhinha quatro de linha. Então, eu tenho um choque. Eu acho que pode ser que depois de um tempo, vendo no corpo, vendo a torcida e tal... Eu começo até a me adaptar. É, vendo no Diego? Eu começo a me adaptar, mas, assim, de cara, pra mim, ela tem um choque. Não acho ela horrível, mas não é uma que eu olho e falo assim... Cara, que coisa linda, eu vou ter que comprar agora e tal. Tem um choque. Tem um choque e eu tenho que... E aí, é isso. É uma questão de adaptação minha e dela, sabe? Um relacionamento que a gente vai construir devagarzinho, assim. Mas ela me parece um pouco... Um pouco confusa. Parece que me falta Flamengo nela. Me falta um pouco de Flamengo nela. É, cara. Eu também tenho essa sensação, né? As camisas que a gente estava conversando naquele dia, né? São algumas das camisas brancas que eu gosto muito. Eu gosto demais dessa aqui, pra mim. Essa é a camisa das camisas, tá? É essa que eu te mostrei, que eu gosto. Eu não lembro o ano agora. É essa aí. Essa, 2015. Essa é a preferida da Ana e a minha preferida também. 2015, como esse CRF estilizado aí, o mais antigo, né? Muito linda essa camisa. Deixa eu ver aqui se tem... Inclusive, eu tô aceitando ela de novo, porque eu não posso usar a minha. Essa eu acho bonita. Foi de 2018. Inclusive, o primeiro jogo que eu narrei no Colômbio do Fla, e na vida, foi o Flamengo jogando com essa camisa aqui. 2017, na verdade. 2017 e 18. Ganhou? Ganhou. Eu vou fazer essa aqui também. Essa aqui é Nike. É antiga também, já mostrei. É, essa daí você mostrou. Não, agora mostra, cara. Essa aqui é bonita. Mostra a que você mostrou por último, cara. A produção botou aí pra você mostrar. Você mostrou rapidão. Peraí que eu fechei tudo aqui. Essa aqui. Ah, não sei. Nike. É, o Daniel falou exatamente. Ana, falta Flamengo na branca. É, sabe, falta... Porque ela... Tá, mas e aí? O vermelho, o preto. E aonde entra o Flamengo aqui, sacou? Mas não é feia. É um caso que a gente vai treinando. E é desse ano, né, cara? Que o Flamengo pode ganhar uma Libertadores da América com ela. É uma camisa que eu não sou apaixonado por ela, não. É desse ano. Mas ela, é claro, é uma camisa bacana e tal. Se eu tivesse no conselho, se aprova essa sugestão aqui da Adidas? Eu aprovo. Ela tem uma referência 81 e tal. Origami. Eu acho a ideia do origami, assim, diferente. Eu não acho que é a melhor referência possível ao Japão. Mas, enfim, foi a ideia dos caras. Pô, vamos fazer o origami, vamos fazer o origami. Aí fizeram o origami. Aí a camisa ficou bonita, mas não ficou incrível. Só que se ela carimbar a Libertadores, né? Aí ela fica... Não, aí ela... É, aí... É, era isso que eu ia falar. Aí virou, pô. Aí de 2019, o Mengo, o Mengo, o Mengo, o Mengo... Me incomoda... E hoje eu já olho pra aquele Mengo e falo assim, cara, camisa de campeão, não sei. Essa camisa é uma camisa de... Você vê peso nela. Ela é pesada. Muda demais. E o Flaz Gigante tá falando aqui. Troca o símbolo pra circular com três estrelas da Libertadores e o B-Mundial. É, cara, eu acho que estrela só se ganhar o Mundial. Aí vão ficar duas estrelas, né? Vai ser mais ou menos assim. Tomara que a gente consiga mudar a estrela adorada. Oi? Tá vindo, Mundial, tá vindo. Mas é, vai ter uma evolução de escudo. Esse aqui... É, esse eu acho demais, assim, com as três estrelas do clima. Ah, eu não consigo. É tudo muito... É. Porque eu também gosto do escudo meio assim, dessa forma. Camisa retrô eu gosto muito. Normalmente eu gosto muito de camisa retrô. Eu gosto mais de camisa retrô também. Aureka Volcante. O manto 3 desse ano tá ali, né? O manto 3 desse ano ali. A Dias acertou legal. Nossa, tá absurdo isso aí. Esse aí foi um caso que eu olhei e falei... Você tem? Nossa senhora. Não. Mas tô aceitando, galera. Tô aceitando. Podem enviar pra gente. Eu também não tenho lá no Betrício. Também não tem. A gente aceita. Então, esses são os mantos de 2023. E tem lá a matéria no coluna do FAP.com se você quiser acompanhar tudo direitinho.